Salve rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo de loja já atualizado aí para vocês é exatamente 9 horas em ponto, aqui nós temos destino continuando na loja e veio aí as skins NBA, deixa eu ver se eu não deixei passar mais que eu passei muito rápido, funcionário aposentando na loja e tá aí as skins da NBA no estilo anime, esse aqui é o pacotão vem bastante spray aqui né, inclusive no pacotão e vem quantas skins? São 5 skins masculina ok, tem o pacotão aqui das femininas também, 5 skins feminina por R$ 2.400, as skins separadas aí por R$ 1.200, essa daqui também eu acho uma das mais top aqui, essa versão feminina veremos aqui nós temos também pacote e equipamentos da NBA, um gesto, esse gesto é bem da hora tem a mochila aqui do Peixoto, com a cabeça de bola de basquete muito da hora, combinou bastante, a picareta, nossa essa picareta, esse pacote aqui tá por mil B-Bucks e uns itens separados aí, vocês podem ver o preço passando aí para vocês, ok? veremos aqui o que mais nós temos, um gesto? Esse gesto tava na loja? Não, não, né? aqui nós temos, Master of Pumpkins, Dance of Monkey, Dance Monkey, Mandar a ver, Made you look, Hands of the Bucks, direto dos anos 80, ó, tem um gesto da hora voltando aí, rapaziada, pacotão de asa delta continua na loja, assim como as skins de spray estandarte, com várias combinações, e as skins de envelopamento também, ok, aqui nós já temos alguma coisa atualizada aqui, o patrulheiro de, ah, como é que é? O patrulheiro de assalto, a Arranha-Céu, gente, lembrando, se for comprar alguma coisa da loja, usar a Peg Faisca ajuda demais, aqui nós temos Critérium, já foi uma skin lendária, né? 2.000 V-Bucks, Mila retornando para a loja por 1.500, Max Milha por 1.200, Relíquia Robusta, essa picareta bem diferente, Chute Agachado, tá na loja por 800 V-Bucks, Olha, Arachne, mais um skin que já foi lendária, Minha Músculo Animado, nós temos o Milha, de novo essa skin já tava na loja esses dias pra trás aqui, a picareta da Arachne, é isso aí, rapaziada, em destaque, nós temos ali aquelas danças, nós temos bastante, e esse pacote aqui, pacote, esse pacote tava na loja, cara, eu realmente eu não lembro dele, viu? Natália, cara, é do Salve o Mundo, né? Ah, ele é o pacote do Salve o Mundo, tá certo, picareta, é, eu vi aqui a temática, bem na temática mesmo do Salve o Mundo, e tem esse pacote aqui também que é o de 12, o de 12,40, não sei, eu já mostrei pra vocês, mas passando aqui rapidinho, e é isso aí, rapaziada, essa loja de hoje, veremos aqui no topo aqui, ó, temos o quê? Sem ser ali as, aqui as skins de basquete, que eu acho bem da hora, mas é isso aí, eu quero saber a opinião de vocês, não esquece de deixar nos comentários, até a próxima, falou, valeu e fui!